Sente o grave do Mega Batidão Oficial DJ T-Marquês É pra dos melalé Que você não dava uma bola É pra cima teu café está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré e lancei uma merota Lancei uma teneiré e lancei uma merota Vem querer querendo, mas eu sei que quer e olha Vem querer querendo, mas eu sei que quer e olha Bye bye, brai oh, bye bye tchau pra você Bye bye, brai oh oh, bye bye tchau pra você Pé na areia, caipirinha e a tristeza, não esqueci Pé na areia, caipirinha e a tristeza, não esqueci Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer E aí, só pra lembrar, te marquei DJ, te marquei É pra dos menor alé Que você não dava uma bola É pra em cima teu café, está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré E lancei uma merota Lancei uma teneiré E lancei uma merota Sem querer querendo, mas eu sei que quer e olha É querer querendo, mas eu sei que quer e olha Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Perarei a caipinha e a tristeza vou esquecer